Eu só quero fazer uma retificação aqui rapidinho, né, porque eu insisti de dizer que eu tive a minha fala, a questão do estudo, né, eu estudei, como todos os meus colegas, com grande dificuldade. Não havia quase a possibilidade, até que no período que eu fiquei em Salvador, quando eu retornei para a Petrobras, não havia a possibilidade, mas a gente foi desbravando à medida que os amigos iam acompanhando, né, eu pegava o caderno, das colegas, levava para casa fazer uma medita e eu copiava todo o material, quando não se enocava algumas coisas, né, da mesma forma que eu falei sobre isso. E com relação aos meus objetivos, meus sonhos, bem, eu hoje sou concursada em duas estadas, né, municipal e estadual. Na verdade, quando eu comecei a minha vida estudantil, eu sempre almejei fazer faculdade. Eu nem sabia naquela época direito o que é que era fazer faculdade, uma faculdade, né. Mas eu sabia que ganhava bem, não sei onde, porque até hoje eu não ganhei. Mas tudo bem. Meu objetivo antes era fazer psicologia, porque o meu sonho de consumo era ser psicóloga. Como na região, como eu morei muito tempo fora, e a gente quando mora fora, a gente passa muita coisa boa, né, aquelas coisas boas que ninguém quer voltar mais a passar, né. Então, retornando para casa, eu decidi que não ia mais voltar para estudar. Então, eu só tinha como estudar psicologia antes lá fora. E eu já tinha passado, na minha concepção, tudo aquilo que eu tinha merecido passar. Eu não precisava mais repetir, né. Então, eu tomei a decisão de não voltar mais para fora para estudar. Aguardei. Só que, enquanto eu aguardava o curso de psicologia chegar, eu fui estudando. E fiz pedagogia, e fiz pós-graduação, e fiz fico em pedagogia, né. E fiz especialização em AER. Então, hoje eu me sinto, entre aspas, um tanto que contemplada na psicologia, porque eu fiz psicofedagogia e a gente vê muito da psicologia, né. Gosto muito de que faço, trabalho muito com... Trabalho muito, não, desculpa. Trabalho com formação de professores, que é a minha praia, né. Fui convidada, a partir da ousadia da minha coordenadora no estado, veio um amigo visitá-la, e ela, sabendo que haveria dois cursos, e um fato, na época, ia dar, ela perguntou se ele teria coragem de me dar pelo menos um curso, já que eu era formada, que tinha potencial, palavras dela, né. Que eu tinha capacidade, que eu era uma boa profissional, e que se ele me daria a oportunidade de eu dar essa formação, já que era a minha área, né, a área de psicologia. E ele disse que daria até os dois cursos. Quando ele chegou em Recife, ele mandou um curso pra eu dar, porque foi fácil, segundo ele, não permitia que fossem dois cursos dados por alguém que não fosse em Recife. E ele me deu um curso. E quando eu comecei a trabalhar na área de formação, eu me encontrei. Claro que eu fazia tudo bem feio, entre aspas, tudo na medida do possível bem feito, né. Eu atendi alunos, enfim. Mas, quando eu passei a dar formação, foi aí que eu me descobri enquanto profissional. Então, hoje eu trabalho com formação de professores e outros profissionais. Trabalho também no ARR, pelo Estado e pelo Município. No Município, hoje, na verdade, eu estou na Secretaria de Acessibilidade, aguardando o funcionamento do livro acessível pra produzir livros. Mas eu tenho formação na área de revisão de grave, na área de gestão de núcleos e capes. Tenho formação, só está faltando oportunidade, né. Mas já trabalhei na coordenação no município. E um dos meus objetivos, que na verdade foi o único que eu tracei pra mim, mas que eu acabei de entrar em outras instâncias, por conta das circunstâncias, né. Foram aparecendo concursos e eu fui fazendo e fui passando. Então, fui entrando no município, no Estado, Pernambuco, e hoje, o meu objetivo, na verdade, é participar concurso no federal. Eu pretendo ser um Bolsonaro, mas não é uma instituição federal.